A marca One X Player anunciou recentemente o One X Player Mini Pro. Agora, todas as marcas de PC portáteis já anunciaram algum modelo com AMD Ryzen 7 6800U. Eu já fiz vídeos sobre o Ayanel Geek, AYN Loki Max, GPD Win 4, AOK Zoe, tem link de tudo isso aqui na descrição. Mas hoje, a gente vai falar sobre o One X Player Mini Pro, que já está disponível no site oficial. Nesse vídeo, eu vou mostrar imagens de gameplay, informações das especificações, detalhes do design e, o mais importante, o preço em relação aos competidores. Além de falar um pouco sobre o histórico da marca. Começando pelas specs, ele vem com AMD Ryzen 7 6800U, que vai ser ótimo para games AAA da Steam e outras lojas de PC games. A gente já vai analisar umas imagens de gameplay, mas continuando, ele tem um RDNA 2, assim como o Steam Deck, que aparentemente é capaz de ray tracing. Ele vem com analógicos Hall Sensor, desenvolvidos pela Gilly Kit. É algo que a maioria dos PCs portáteis recentemente tem, e isso significa que você não precisa se preocupar mais com Drift. Porque esse tipo de analógico usa um campo magnético, ao invés de contato físico. Ele também vai ter sensor de movimento, USB-C 4.0, que permite ligar numa GPU externa. A resolução da tela é de 1920x1200, ela tem 7 polegadas e a bateria é de 12.450mAh, que segundo eles vai durar 2 horas e meia em games pesados com 15 watts de TDP. Eu acho um pouco difícil que dure tudo isso, mas é o que eles descrevem aqui no site. Um diferencial é que ele tem dentro dele o One X Player Game Center. É um software desenvolvido pela própria marca que te permite controlar o TDP. Outras marcas feitas em Anel também tem ferramentas semelhantes, mas essa da One X tem controle de GPU. Tem vários outros detalhes aqui na tela, mas eu quero comentar sobre as luzes RGB. Eles não colocaram luz embaixo do analógico, igual os outros concorrentes. Isso não é necessariamente algo bom ou algo ruim, mas eu particularmente gostei muito desse RGB nas laterais. Ele é bem diferente de todos os outros, é um design bem mais largo, que parece ficar bem bonito quando você figura o console. E as cores da luz são customizáveis. Agora, o design e as cores do console tem a mesma tendência visual dos outros consoles da marca. E eu particularmente não acho essa combinação de preto e laranja muito bonita. O YouTuber Project SBC já tem o One X Player Mini Pro em mãos. E já realizou alguns testes de gameplay, esses que vocês estão vendo na tela agora. Ele testou GTA V, que tá rodando ali na média de 80 frames. Em alguns momentos ele sobe pra 90 e parece estar perfeitamente jogável. Mas a gente também consegue jogar GTA V a 60 FPS em outros consoles muito mais fracos. Agora, no Halo Infinite, parece que ele não conseguiu passar muito de 60 FPS. Ele tá sempre ali mais ou menos nos 50 e poucos. Que não é o fim do mundo, mas pra ser sincero, eu esperava um pouquinho mais. Porque como essa é atualmente a categoria mais potente de PCs portáteis, eu gostaria que pelo menos todos os jogos tivessem a 60 FPS. Mas ao mesmo tempo, nada mal, 100% jogável, tá bem bonito. Provavelmente sacrificando um pouco da qualidade gráfica, é possível aumentar esse FPS. Ele também testou o novo jogo do Homem-Aranha, que tá rodando aí de 50 a 60 FPS. E pra ser sincero, nesse caso não tá tão mal assim. É um jogo que acabou de ser lançado, tem muita otimização pra acontecer ainda. E por exemplo, depois dele aumentar o TDP pro máximo, de 15 watts pra 28 watts, o jogo ficou cravadão nos 60 FPS. Então como dá pra observar, até os jogos AAA, recém-lançados da Steam, tão jogáveis de forma portátil, dentro de um AMD Ryzen 7 6800U. Por último, ele também fez um teste aqui de Playstation 3. Ele testou um jogo de Gundam, e como a gente pode ver, tá rodando aí a 60 FPS, cravado. A verdade é que essa categoria de PCs portáteis vai ser ótima pra emular Playstation 3, mas com perfeição, entre aspas, o limite agora é o desenvolvimento do emulador, e não o console portátil em si. Mas agora chegou a hora da gente falar sobre o preço. A pré-venda dele começou há poucos dias, as 500 primeiras unidades vêm com dock grátis, ele também vem com uma bolsa de proteção, um pendrive e uma película. Durante essa pré-venda, que acaba dia 8 de outubro de 2022, ele custa 919 dólares na versão mais barata, com 16 GB de RAM e 512 GB de SSD. E mesmo com esse preço reduzido, ele não tá nem perto de competir com outras marcas no quesito custo-benefício. Como eu falei no início do vídeo, todas as marcas de PCs portáteis já anunciaram consoles com AMD Ryzen 7 6800U, e até agora o One X Player Mini Pro é o mais caro deles. Nesse ano de 2022, o preço desses PCs portáteis despencou bruscamente em relação aos anos anteriores. Mas a marca One X Player não parece acompanhar essa tendência de preços reduzidos. E pra piorar a situação deles, a marca One X Player é famosa por não oferecer um bom suporte ao consumidor, e em casos de problemas na tela e outros componentes, dificilmente eles oferecem alguma solução. Isso é bem diferente da atitude tomada pelas marcas concorrentes. Pessoalmente, eu não recomendo o One X Player Mini Pro, não acho que ele vale a pena, mas é sempre interessante ficar de olho nessa nova geração de portáteis com AMD 6800U. Lembrando que na descrição tem vídeo dos principais consoles concorrentes nessa mesma categoria. Eu recomendo você dar uma olhada, tem opções muito mais baratas. E se você curte o meu tipo de conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, deixa aquele like, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, como sempre, eu volto no instante.